O primeiro-ministro da Índia, Narendra Moody, iniciou nesta quinta-feira oficialmente a sua campanha política para as eleições gerais do país. O líder nacionalista hindu, à frente do Partido do Povo Indiano, surge como o candidato favorito à reeleição. A largada da campanha foi dada na cidade de Merute, no estado de Uttar Pradesh, com um comício de quase uma hora de duração diante de milhares de apoiadores. Vestido com um colete laranja, cor sagrada para os hindus e símbolo de seu partido, Moody dedicou uma parte do seu discurso para destacar as ações militares do seu governo. A referência acontece um dia depois do anúncio de que a Índia testou com sucesso um novo sistema de mísseis com capacidade para derrubar satélites espaciais. E também cinco semanas depois do início de uma crise militar com o Paquistão, o que criou uma onda de tensão entre os países vizinhos. Nesta quinta, Moody realizou comícios em três estados do norte do país. Cerca de 900 milhões de pessoas foram convocadas para as eleições da Índia que acontecem em sete fases, entre os dias 11 de abril e 19 de maio.